Se você está procurando informações sobre um aplicativo de ordem de serviço digital, esse vídeo é pra você! Para você não esquecer, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e clicar no sininho para você receber as notificações, toda vez que a gente fizer um vídeo novo você vai receber em primeira mão. Eu acho que ninguém tem dúvida da importância de uma ordem de serviço digital, ela tem a capacidade de registrar o serviço que foi prestado, você colocar os materiais que foram feitos naquele serviço, você registrar as pessoas que trabalharam, entendeu? Então tem toda uma finalidade importante, até mesmo tem valor jurídico, se você tiver algum atrito com o seu cliente, a ordem de serviço é um documento muito importante. Então o que você precisa entender? Hoje em dia, a tecnologia, esse cara aqui, você coloca um aplicativo aqui dentro e você consegue embarcar uma ordem de serviço digital. E quando a gente fala de smartphone, a gente abre um leque maior de possibilidades, entendeu? Então por exemplo, check-in, check-out, chegada no cliente, saída no cliente. O smartphone, ele não registra só o horário que chegou, ele também confirma para o GPS que realmente o cara esteve lá. Então é um check-in muito mais inteligente que você pode aproveitar. Você pode criar um checklist de verificações técnicas, parâmetros, tudo que você quiser fazer, automaticamente você pode inserir e embarcar isso em um aplicativo e a partir daí o seu técnico, ele já tem lá um script, um roteiro para ele seguir lá na execução, as atividades que ele tem que fazer no cliente, né? Fotos, você pode colocar inclusive comentários nessas fotos, você pode bater foto, pode registrar e comentar também em cima delas, né? E por último, não menos importante, porque todo mundo pergunta, assinatura digital, mesma coisa, você pode pegar a tela touch lá, fazer seu cliente assinar com o dedo lá e tal, isso tem valor legal, tá tudo realmente já previsto na lei e você pode usufruir de tudo isso, tá? Simplesmente com o aplicativo e dentro do smartphone, tá? Outro ponto importantíssimo, tá? O papel hoje, ele é um instrumento que gera custo para as empresas e não é o custo do papel, tá? O custo do papel é relativamente barato, né? Você mandar imprimir um talão de nota lá, não é nenhum absurdo você fazer esse tipo de coisa, mas a ineficiência que ele gera para você, né? A necessidade de você vir buscar o papel, a necessidade de você trazer o papel de volta, anotado à mão, uma letra de garrancho, de um rascunho, de um técnico, coisa que não é nem editável, coisa que você realmente não tem nem como aproveitar, né? Eu já tive casos aqui de clientes nossos que eles não tomavam nenhuma providência enquanto a ordem de serviço não chegasse na empresa, entendeu? Isso demorava às vezes semanas, tá? Vou deixar até um link aqui, ó, pra vocês poderem ver, comprovar isso que eu tô te falando, um cliente nosso aqui que ele operava desse jeito, né? Então ele traz uma ineficiência de armazenamento, né? Um custo de armazenamento daquele papel, entendeu? Então tudo isso, cara, realmente você quando trabalha com um aplicativo embarcado aqui dentro que te dá essas possibilidades, cara, você vai ter muitos ganhos de eficiência, entendeu? Não tem mais o que pensar, né? Quando você viaja pra fora, nos Estados Unidos, cara, a primeira coisa que você vai fazer lá, se você for alugar um carro, você vai passar teu cartão de crédito, você vai assinar com o dedo lá o ticketzinho lá do seu cartão, entendeu? Então é uma prática que já tá disseminada na sociedade, já tem legislação que realmente regulamenta esse tipo de coisa, né? Você realmente não tem mais o que perder, né? O caminho do aplicativo é um caminho inevitável, é um caminho de altíssima produtividade e altíssimo desempenho. Tá legal, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até a próxima!